Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vlog de quinta-feira. O vlog de hoje vai passar, por eu vos mostrar muitos time-lapses de coisas que aconteceram durante a semana passada. Esta semana que passou eu aproveitei para montar o primeiro aquário da RACO 600, um aquário que vai ter como temática a América do Sul, eu sei que para muitos de vocês é praticamente impossível ignorar que estão aqui estes fabulosos escalares Red Shoulder que teriam sido a minha primeira opção para este aquário, mas acabei por encontrar em lista um peixe que eu ansiava ainda mais ter e por isso esse peixe ultrapassou estes peixes aqui, mas no futuro eu tenho um projeto dedicado a estes peixes que vou também trazer aqui ao vlog muito em breve e vocês também vão poder acompanhar nestes vlogs de quinta-feira. Mas o episódio de hoje é acerca do aquário da RACO 600 que nós vamos montar, um aquário da América do Sul com uma fauna que vocês já vão ficar a saber mais à frente. Para já vamos passar à montagem do aqua decor. O fundo que eu dediquei a este aquário é um fundo que tem uma espécie de troncos e pedras misturadas no fundo e depois tem uns troncos independentes que são colados mais à frente para criar uma espécie de volume, de volumetria neste aquário. Foram necessários alguns procedimentos porque eu quis esconder atrás deste fundo muito do material que nós utilizamos no nosso aquário, os termostatos, entradas de filtro, saídas deste filtro e por aí fora e por isso alterei um pouco o fundo. Doeu-me no coração, tive que furar um pouco o fundo para aumentar o flow de água que entra para a traseira do fundo para que esta fosse sugada então pelo filtro e depois devolvida ao aquário e que ficasse tudo escondido atrás deste fundo. Este fundo que eu utilizei da aqua decor é um fundo de pedras e rochas como já vos disse, de troncos e rochas aliás como já vos disse, é um fundo que é maleável, portanto eu fiz uma curvatura um pouco maior e arranjei ali um cantinho onde consegui encaixar o outlet do FX6 que é bastante grande, mas eu consegui, até com uma ferramenta, consegui introduzi-lo lá. Já de seguida vamos ficar então com um pequeno filme de como é que eu preparei o fundo e fiz a instalação dele no aquário em conjunto com os troncos que tiveram que ser depois à posterior e todos tapados porque eu tenho algum receio que os peixes saltem quer para trás do fundo como para dentro destes troncos. Vamos ficar com esse vídeo e já voltamos para falar mais um bocadinho. Até já! Tchau! 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 Com estes fundos aquadecor existem várias possibilidades de fixar os fundos aos vossos aquários. Este tipo de fundo que eu vou utilizar, que é o das rochas e troncos, é um fundo que afunda por si mesmo, portanto não precisa de estar colado na traseira do aquário. Vocês podem simplesmente até ter um aquário já a trabalhar e com um fundo destes, à medida do vosso aquário, vocês introduzem o fundo dentro do aquário e fica automaticamente a trabalhar, mas não fica fixo. E o que eu queria com este fundo era que ele ficasse fixo. Portanto o que eu fiz foi ensaiar todas as possibilidades e tudo aquilo que eu queria esconder nas traseiras deste fundo antes de o colar para assim ter a certeza que tudo que eu queria fazer era possível. Tive que acrescentar ali uma ligeira curva num dos lados do fundo para conseguir encaixar o outlet do FX6 que é bastante grande, mas consegui. Portanto, então passei à fase de colagem. Depois surgiu então outro problema que facilmente resolvi, que existe então aquele gap entre o fundo do fundo da aqua decor e o vidro traseiro do aquário, que é um gap bastante grande. Eu estava com medo que com a pouca altura de água que existe, os peixes conseguissem saltar para as traseiras do fundo e assim ficassem lá perdidos. E então acabei por arranjar maneira de tirar a forma que o fundo fazia e fazer uma tampa em PVC para tapar então este buraco que fica entre o fundo e o vidro traseiro do aquário. Fiz também, aproveitei, umas redes que tapam o topo dos troncos individuais que também apliquei neste aquário. E é isso que vamos ver já a seguir. Bem, com a tampa já feita, resta-nos só ensaiar aqui a tampa e perceber que está perfeita, exatamente aquilo que eu queria, serve para proteger os peixes de passarem aqui para trás e ao mesmo tempo temos acesso, porque vamos utilizar o filtro e o termostato dentro destes buracos. Bem, com algumas modificações consegui instalar o filtro por trás do fundo, tive que cortar um dos portes, outro, tive que encaixar de uma forma especial usando esta ferramenta que eu mesmo inventei agora para conseguir encaixá-lo lá dentro, porque eu não consigo pôr a mão, mas assim é muito melhor, temos o filtro a trabalhar por trás do fundo e assim fica totalmente escondido. Agora vamos pôr o termostato também aqui numa zona escondida e assim ficamos com o aquário limpinho, como eu gosto. Bem, com o aquário já colocado na rack e com o equipamento todo instalado, com o fundo aplicado e colado, esperei cerca de 48 horas para poder então adicionar a água a este aquário, mas primeiro tive que adicionar o substrato. A escolha deste substrato, uma areia completamente simples e básica, uma areia de fiatur de piscina, deve-se ao facto da fauna que eu vou introduzir ser uma fauna sensível a substratos que não areia. Esta fauna consiste em peixes que gostam de remexer o fundo com a boca, alguns até têm barbilhos e podem até causar danos nesses barbilhos se a areia não for suave. Daí ter escolhido este substrato e não outro e vou mantê-lo assim clean, muito simples, agora até me habituar e até me aperceber se esta fauna vive bem com este substrato assim ou não e depois mais para a frente podemos então completar e tornar o substrato mais complexo e mais natural, mais semelhante ao que existe no habitat destes animais. Mas vamos então ver um pequeno vídeo onde eu adiciono o substrato e a água a este aquário para depois vocês ficarem a conhecer que peixes fantásticos entraram nesta aquária da América do Sul. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, após pensar muito que espécies eu ia introduzir aqui neste aquário da América do Sul, Acabei por chegar a uma conclusão quando de repente o Gil me liga e diz que está na lista um dos peixes que eu há muito tempo procurava. Eu pensei em pôr aqui escalares, que era algo que eu também estava interessado em manter porque tenho curiosidade em saber e descobrir mais sobre eles, porque também nunca tive. Mas acabei por escolher estes peixes que vamos introduzir hoje, estes vão ser, como eu costumo dizer, o peixe principal deste aquário. Depois vão haver mais uma ou duas espécies que vão fazer companhia a este peixe, mas este vai ser a base deste aquário da América do Sul. Estão aqui seis indivíduos que vamos introduzir agora. Vamos primeiro aclimatizá-lo a esta água e depois então vamos introduzir calmamente e vamos deixá-lo a luz apagada aqui durante o dia, porque agora são mais ou menos meio-dia e agora eu vou ter que ir trabalhar. Entretanto eles vão ficar aqui e logo à noite já voltamos para ver como é que eles ficam. Mas para já vamos fazer uma ambientação lenta para ter a certeza que eles passam para esta água sem qualquer tipo de problema. Bora, vamos a isso. Pois bem pessoal, passaram já alguns dias, eu acho que cerca de quatro dias da introdução destes fantásticos geofagos altifrões provenientes do rio Araguari. São juvenis muito pequenos, estes peixes atingem o tamanho bastante grande. Foram a primeira introdução neste aquário da América do Sul. Eu julgo que vou introduzir ainda mais duas espécies, não vou querer revelar já quais são, mas em breve vamos estar a introduzir então mais duas espécies ao pé destes geofagos lindíssimos que agora apresentam estas cores assim ainda bastante, como é que eu ia dizer, duro, mas vão acabar por ficar com umas cores muito fantásticas e vocês vão acabar por ver e vão acompanhar o crescimento deles aqui no canal. Não liguem aqui este Staminé porque eu tentei esconder ao máximo o aquário que já está quase pronto, o aquário da parte de cima da RAC 600, que é um aquário da América Central que eu vou tentar apresentar já na próxima quinta-feira, vamos ver se eu tenho tempo de acabar. Mas para já este aquário está acabado, falta ainda dar-nos toques na iluminação e depois é claro terminar todo o móvel à volta da RAC 600, fazer aquelas molduras que eu costumo fazer de acrílico que vocês já estão habituados e tornar isto tudo mais bonito e introduzir mais espécies. Mas sem estar a querer falar muito mais, vou passar um breve filme com este aquário para vocês apreciarem o que já está feito até agora. Mas antes disso, quero-me despedir e agradecer mais uma vez a todos vocês por acompanharem este canal. Deixem um like, um comento, subscrevam o canal se ainda assim não o fizeram para acompanhar todas estas aventuras que se passam cá em casa. esta fauna, a fauna que virá, o aquário da América Central e muito mais que há para vir ainda durante estes vlogos. Muito obrigado e até à próxima. E aí 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 Tchau.